O Chico Sepultura é um bandido cara dura Cartucheiras encruzadas, duas facas na cintura Um trinta bem calibrado, ajeitado pra sacar Meu dedo não tem juízo, não vacila pra tirar Foi chegando na cidade com seu bando sanguinário Pisou no pé do prefeito e chamou-se a cristão de otário E o vigário Malaquias por ali ia passando Quando o Chico Sepultura seu caminho foi cortando Alto lá seu vigário Deus o abençoe filho Meu Deus é o dinheiro, meu braço é o meu santo forte, meu anjo da guarda 138 Meu filho parece não entender muito dessas coisas Já que o senhor entende, responda Qual é o padroeiro dos bananas? Não sei É São Tomé E agora responda Quem é o protetor dos pau d'água? Também não sei É São Rizal Chico, é melhor você parar de bolir com seu vigário Acho que é pecado Pecado é andar com o bolso pelado Por falar nisso, seu vigário, o que leva na sacola? Roupas Vou levar a uma piedosa senhora para remendar e pregar botões Conversa Deve ser dinheiro Rompe-cofre Abre a sacola Se for mentira, já sabe Chefe, aqui só tem uma batina rasgada e uma cirula sem botão Isso merece um verso Tião Trovador, faz um verso da cirula A cirula dele tá sem botão Segura a cirula que cai no chão Gostou? Vamos, responda Tem que ser em versos Não sei versejar Só posso lamentar vendo homens fortes que muito poderiam trabalhar Ajudando aos seus semelhantes Vivendo como animais Assaltando, bebendo e pecando O Chico sepultura com mais raiva ainda ficou E sacando seu revólver aos capangas ordenou Se obrigar, senhor vigário, ali mesmo se ajoelhar E seu último desejo a todos manifestar Qual é o seu último desejo? Desejo apenas que as balas destinadas ao meu fim Se transformem em flores para enfeitar os vossos caminhos E o povo apavorado com tamanha judiação Fecha os olhos pra não ver a malvada execução A uma ordem do bandido, o bando se distanciou E apontando pro vigário, sua carga despejou Mas, para estanto de todos, um milagre se passava Pois o valente vigário nem uma bala acertava Todas caíam no chão, nem barulho se escutava Cada bala que caía numa flor se transformava E todo o bando chorando, o milagre compreendeu E jogando longe as armas para a fé se converteu E até hoje quem passar naquela vila do sertão Num canteiro bem tratado De as flores do perdão